Galera, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês uma traição que tá acontecendo aqui no servidor Aqui ó, olha só, olha só gente, traição aqui ó, ó, menina Poo, menina LG, jogando juntinho aqui ó Irmandade ó, irmandade já era, acabou a irmandade ó, esqueceu de mim, esqueceu de mim, tô muito chateado Tô muito chateado, esses meninos esqueceram de mim, tô sozinho véi Mas dá nada não, eu vou, eu vou fazer meu vídeo sozinho aqui mesmo Cês tão comigo né gente, cês tão comigo né E aí galera, beleza? O Andrade aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos iniciando aqui o episódio 62, traçando de TopCraft E bom minha gente, temos bastante coisa pra fazer hoje E antes de começar o vídeo, eu quero mostrar aqui a minha indignação Que LG e Apuzin saíram de mão dada aqui, foram jogar junto e esqueceram de me chamar Eu nunca imaginei que isso ia acontecer gente, mas tá acontecendo véi, isso tá acontecendo Ahn, deixa eu passar ali ó, pegar foguete, calma lá Gente, no último episódio eu mostrei pra vocês que a gente colocou um Data Pack aqui Que deixa os itens frame invisível Invisível Invisível, e vocês gostaram bastante Então hoje vamos fazer mais Life Hacks aqui, que eu aprendi Então deixa eu preparar aqui os recursos certinho Ó, tô com 36, eu acho que vou ter que precisar de mais item frame Deixa eu preparar aqui galera, e já mostro pra vocês os novos Life Hacks que eu aprendi a fazer aqui hein Bom galera, antes de eu mostrar pra vocês todos os Life Hacks Eu preciso que você se inscreva no canal e deixe seu like Porque a gente já tá com a metinha aqui de chegar em 700 mil inscritos, e falta pouquinho galera Então me ajuda aí comentando, se inscrevendo no canal e deixando um like, porque isso ajuda a engajar o canal gente Assim o YouTube recomenda pra muito mais gente Então galera, se vocês puderem comentar aí qualquer coisinha, comenta alguma coisa que vocês acharam do vídeo Do Life Hacks, comenta aí do Life Hacks coisas pra me fazer Comenta aí mais coisas aí pra nós fazer com item frame invisível Mas tá, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu só pegar um pouquinho de pedra né, pedregulho Eu vou fazer aqui galera, um caminho com pedras jogada pelo chão Deixa eu mostrar pra vocês, vamos ver se vai ficar legal isso aqui hein Eu vi na internet, eu vi por vídeo só, pra falar a verdade Ih, não tem cobostonic não? Tá, eu vi num vídeo, mas vamos colocar aqui no Minecraft pra ver se realmente isso aqui funciona e vai ficar legal aqui no nosso jogo Tá, olha só galera, eu vou colocar, meu Deus, deixa eu trabalhar rapaz Oxi, bicho, uma roupa de não sei quem ali véi Então vamos lá galera, eu quero colocar aqui umas pedrinhas jogadas pelo chão E eu acho que vai ficar bem legal véi, deixa eu ver Vamos colocar apenas quatro também, pra não ficar tão poluído ó Cascalho E a gente vem galera, com item frame clicando aqui ó, e deixando invisível E nota galera, que isso aqui ó, ele meio que dá uma rebaixada no item, olha só Pluk, 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 pluk Da hora véi Ó, aí galera, ficou com umas pedrinhas no chão Olha que legal véi, é que eu não tô, eu não quero colocar tanto porque eu tenho medo de lagar véi Mas fica muito interessante essas pedrinhas jogadas no chão Olha só galera, pra quem não viu no episódio passado fizemos esse armarinho de pendurar ferramentas E ficou muito legal E eu precisava aqui de uma outra espada, pode ser essa aqui mesmo ó, que tá no item frame Deixa eu pegar aqui uma mesa de encantamento agora gente E eu tenho uma mesa de encantamento que eu fiz há muito tempo atrás, que foi aqui ó, na nossa farm de cobre E eu fiz essa farm aqui galera, e a gente nunca usou porque, pra ser bem sincero, a gente nunca nem precisou de muito cobre né Só se a gente for fazer uma construção gigante, aí sim a gente vem aqui e farma os cobre e tudo mais né Deixa eu descer aqui, pior que ficou bonito isso aqui véi, ficou bem decoradinho Olha só, é uma farm de zumbi galera, aí tem um sistema de redstone ali que ele converte zumbi pra afogado Então deixa eu ver, eu posso colocar o item frame aqui, e coloca a espada Aí ele vai meio que rebaixar a espada, pera aí Vamos lá, vamos ver se vai ficar legal, ou não, calma aí, eu tenho que ficar no item frame Gente, olha que legal véi, olha que legal, ficou muito massa gente, parece que eu tô encantando a espada Beleza, gurizada, agora o próximo life hacks que eu quero mostrar pra vocês é uma parada muito interessante Ó, eu vou usar galera, item frames, que obviamente não vou usar item frames, mas eu também vou usar os mapas E eu tenho aqui galera, o meu quartinho da caustrofobia que eu fiz há muito tempo atrás, deixa eu mostrar pra vocês Esse life hacks, ele é muito legal, porque ele proporciona pra gente galera, fazer paredes invisíveis Paredes de espionagens, tá ligado, eu vou mostrar pra vocês aqui, calma aí Olha só galera, como eu falei pra vocês, tudo que fica no item frame, ele meio que fica saltadinho né Então se eu clicar com a outra item frame, ele vai meio que descer pra baixo, olha só Desce pra baixo, aí ó, olha que legal véi, ele meio que fica com o quadro branco invisível E parece que, eu não sei como, eu não sei dizer véi, mas parece que o bloco tá pra baixo Parece que na verdade não tem item frame aqui mais, sabe Olha isso véi, que é muito mais interessante, gente E o mais legal é o seguinte, deixa eu pegar aqui esses quadros brancos, calma lá, apesar de bastante Tá, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou trancar essa passagem aqui ó, com vidro Mas eu vou deixar, tá, eu vou tampar tudo, calma aí, deixa eu tampar tudo Aí eu pego aqui o item frame, coloco aqui É, seria melhor galera, se fosse com um bloco de vidro, mas eu não tenho né, então vai com isso aqui mesmo E olha só gente, notem que quando eu faço isso, o item frame ele meio que tampa a nossa visão né Deixa eu só quebrar um bloco aqui, pra ficar fácil pra gente pôr outro canto ali véi E então vamos fazer o seguinte, galera, deixa eu pegar o item frame E vamos deixar esses item frames invisíveis clicando nele ó A gente clica, e olha a mágica galera, olha a mágica A gente vê que consegue visualizar do outro lado sem que o pessoal que estiver fora saiba que a gente tá aqui É só a gente ficar no shift e olha só, eu tô vendo tudo que tá acontecendo E do outro lado não véi, olha que legal véi Mano, muito legal isso aqui, gente Dá pra fazer umas passagens secretas de espionagem Isso aqui parece aquela, sabe quando você tá sendo interrogado? Naquele filme de interrogação, que os policiais ficam do outro lado aqui assim ó Aí você tá vendo o policiar interrogando o criminoso E do outro lado lá é um espelho mano, ninguém sabe o que que tá acontecendo Se tem alguém espiando Dá pra fazer mais ou menos isso gente, olha que legal véi Cara, muito massa gente Bom galera, olha o que eu fiz aqui véi Coloquei portinhola, que eu consigo passar pela parede E fica invisível de um lado né, eu não consigo ver o que que tem do outro lado E ao mesmo tempo é uma porta transparente que eu consigo enxergar quem que tá me espionando véi Olha só que legal Bom galera, data pack muito massa, quem quiser o download eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição Então entra lá abaixo, coloca no seu mundinho do Minecraft né Porque o data pack é top demais Inclusive galera, deixa nos comentários mais life hacks Vamos testar mais life hacks aqui O que que dá pra nós fazer com item frame invisível véi Porque tem muita coisa Quando eu jogo no YouTube life hacks item frame invisível Aparece um monte de vídeo gente Ah, eu tô notando aqui galera, que a minha letra sempre tá quebrando velho Eu não sei o que tá acontecendo não Tem com breakable 3? Deixa eu passar lá no dente e arrumar ela, peraí Deixa eu só aguardar aqui as coiseiras Belezinha gurizada, armadura completinha Bora voltar pra casa Mano esse dente aqui, vai ficar assim galera? O que que eles tão pensando em fazer aqui será hein véi? Fizendo foguete, mas nunca mais ninguém mexeu aqui véi Tem até uma nave espacial aqui ó Uma nave espacial O que que tem aqui dentro, sei lá véi Tem nada gente, nada, nada, nada véi Doido Ok, eu acho que já terminaram até esse projeto né véi Galera, ó, seguinte Eu preciso recrutar um segundo vingador mascarado Só que essa pessoa, ela não está online E olha só, então vocês já descartam que não é ninguém que está online aqui agora né véi Aí ó, já matou um monte de charada aí O que não estiver online tá na lista Então eu ainda vou continuar mantendo o mistério Só que até essa pessoa entrar né Eu já pedi pra ela entrar e tudo mais Eu preciso pegar galera, diamante Que eu tô devendo um diamante pra um monte de gente véi Eu preciso pagar o Dan Rick Ah, eu acho que eu comprei também foguete da Nogal um dia ali Eu comprei fiado Então deixa eu pegar aqui minhas ferramentas Ah, eu tenho um diamante aqui só Então, antes da gente realmente ir atrás dessa pessoa Vamos tentar voltar com pelo menos um pack de diamante né Então eu vou pegar minhas coisas Vou juntar tudo certinho E vamos minerar gente Gente, olha só Minerei, consegui catar aqui 11 diamante normal e 11 diamante do Deep Slate Tomar que isso aqui dê mais de um pack Se a gente catar com fortuna 3 né Vamos colocar aqui Olha que legal velho, na textura como que fica Mó variado né Beleza, gurizada Vamos pegar aqui minha picaretinha com fortuna Cadê? Tá aqui ó, fortuna 3 Mano, será que existe algum data pack Que a gente consegue aumentar a fortuna das picaretas véi? Hum, interessante hein Vou ver se eu acho depois da internet Não que a gente vá colocar aqui, tá ligado? Mas seria muito interessante se tivesse né Ai, que droga velho Deu 50 diamantes gente É, tá bom Eu não fiquei menos de meia hora minerando véi Beleza, gurizada Seguinte 50 diamantes é bastante coisa Eu precisava minerar mais né Ó, então eu tô devendo aqui um diamante pro Dam E um diamante pra Nogal Eu vou aproveitar galera Eu vou levar lá pro centro Porque eu combinei com o Vingador Mascarado De encontrar ele lá no Beco Então, vamos pra lá certinho O que que é aquilo véi? Um bloco voando Tá, deixa eu ver se tá ficando de noite Tá ficando de noite ou não tá? Eu acho que tá ficando de noite Se ficar de noite é melhor ainda gente Então bora lá Belezinha, gurizada Deixa eu ver aqui ó Diamante da Nogal tá pago E o do Dan Rick Eu acho que eu vou deixar só aqui mesmo ó Pera Ah, ele vai dar o bloco Não, comprei esse negócio sem querer véi Comprei? Comprei madeira sem querer véi Droga Tá, deixa eu pegar outro diamante aqui Eu precisava de ir pra ele pessoalmente então véi Ah, galera Deixa eu te mostrar um negócio aqui Olha só É, a nossa lojinha aqui de Prismarine né Foi a Yu que fez Eu acho que foi a Tóquio que tá tomando conta Deixa eu ver se tá com estoque aqui Ah, tá com um pouquinho de estoque só De lâmpada não tem nada É, eu acho galera É que eu vou conversar com a Tóquio Daí a gente meio que desmanchar essa loja Ela tá meio que escondida aqui ó Olha só Fizeram uma construção aqui na frente E essa rua aqui Ela não é tão movimentada assim né Tá bem ruimzinho E mano O que vocês acham de desmontar isso aqui E alugar galera Um quartinho aqui no shopping véi E nós temos o nosso quartinho no shopping Pra nós fazer a nossa lojinha de Prismarine véi Talvez eu converse com a Tóquio nesse episódio mesmo Pra tentar ver isso aí hoje Beleza galera Lua cheia aqui ó Hoje está uma boa noite Pra nós recrutar um novo Vingador mascarado Eu convidei com essa pessoa De me encontrar atrás do beco ali ó Da loja do Pedrux Do balde lixo e do Ciri Cascudo Vamos ver se ela tá lá né Beleza galera Estou aqui Eu coloquei a máscara do Vingador mascarado Porque senão essa pessoa não vai saber de nada o que tá acontecendo Ela nem entende o porquê que ela tá aqui Vamos ver se ela tá ali Olha lá ó Não acredito gente Vamos lá Boa noite senhor Vingador mascarado Boa noite Antes da gente começar Eu precisava me revelar pra você Como um voto de confiança O Apu Ele me sugeriu O seu nome Pra me ajudar Como o segundo Vingador mascarado Antes de me revelar Você aceita Trabalhar comigo Como o segundo Vingador mascarado? E vou pro bem do Apu E pro bem da cidade Dá mais do que aceito Então eu vou tirar minha máscara E a gente faz um pacto de sangue aqui Eu não revelo quem você é E você não revela quem eu sou Pro público de Top City Pode ser? Tudo bem Pode ser Então a minha verdadeira identidade é Eu sou o Delet Gamer Jornalista de Top City Você Delet Quem é o menos suspeitável que era Não acredito Não é possível Tá eu posso explicar Eu tenho meus motivos Eu tenho meus motivos Eu não fiz isso por mera brincadeira nem nada A ideia minha No começo Começou como Só ser um jornalista E a cidade tava muito tranquila Eu precisava de notícia Então eu resolvi fazer isso Atuar nesse ramo de Vingador Porém as coisas acabaram saindo Acabaram saindo do controle E tudo mais E agora Não tem mais volta E eu preciso de alguém Eu preciso de alguém de confiança Eu posso confiar em você? Claro que pode Claro, claro Pode confiar em mim Mas o que exatamente Eu vou ter que fazer? Delet Vingador mascarado Não sei qual Quanto chamador Me chama de Vingador mascarado Por favor Deixa eu até colocar a máscara aqui Ó Eu ainda não posso falar com você O que a gente vai fazer Mas essa semana Coisas irão acontecer Que vão mudar Pra sempre O rumo De Top City É Eu vou te mandar uma carta Certinho Avisando a hora e a data Eu só marquei esse encontro aqui com você agora Pra eu saber se você realmente Tá dentro do plano E só pra confirmar Você aceita mesmo Tudo isso? Aceita, aceita, aceita Perfeito Eu preciso ir embora logo Antes que alguém me veja E eu vou te mandar uma carta E uma correspondência Com a roupa E a máscara Do Vingador mascarado Porque você vai ser o segundo E você vai me ajudar muito Você vai ser muito útil pra mim Tudo bem Beleza Até mais Tá devendo alguma coisa pra alguém Que tá se escondendo aí? E aí, Apu Como você tá, véi? Você tem um probleminha, né, Delete? O que foi, véi? Tô feliz hoje Deixa eu ser feliz Ah, você tá feliz hoje? Tô feliz Mano, deixa eu te deixar Deixa eu te passar uma notícia aqui Que eu ia te deixar mais feliz ainda, Delete Olha aqui Diga, meu querido Lembra que eu tinha negociado contigo A farm de 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 Guardiã e tudo mais? E aí, tá rendendo bem lá, véi? Hoje é o dia De te pagar O rendimento da farm, meu querido Dá uma olhada aí Que isso Olha só, véi Nossa, uma organizadinha Mano, deu muito item, Delete Olha isso, cara Isso aqui foi o que a farm rendeu Isso é o que a farm rendeu em um dia Em um dia Em um dia, é É que tá tudo cartado em bloquinho, né? Então isso aqui É Se fosse pra ver em loot Deve ter dado uns 15 baús Nossa, véi Tava tudo entupido lá, Delete Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Mas vamos abastecer a farm A lojinha de prismarine antes? Vamos lá, vamos lá Nossa, olha Vamos lá Eu queria fazer isso aí com a Eu achei que a Toko Que ia fazer isso aí, tá ligado? Mas acho que ela tá sumindo Então, pois é Eu não vi ela mais mesmo, Delete Agora que você comentou Mas, ô, Deletinha A grande questão é que eu foquei Em fazer lanterna do oceano Porque estavam me reclamando Que tava faltando, entendeu? Inclusive, você pode ver aqui, ó Que os postes O pessoal tá fazendo com glowstone, mano Caramba, véi Tá precário o negócio aqui mesmo, hein? Agora não vai ter mais farta, pô Exatamente Vem cá, vamos reabastecer Aí o estabelecimento, meu filho Ah, o quê? Ah, e o estabelecimento? Essa loja aqui também é minha, rapaz Não, vamos reabastecer O seu estabelecimento, meu filho Ah, bom Achei que você falou Aí o estabelecimento Cara Ah, pô, depois eu quero falar Um negócio com você também, viu? Comigo? É Ok Mas eu não posso falar aqui, não Porque eu tenho medo De alguém escutar Ah, não, relaxa, relaxa Ninguém vai escutar, não Nossa, deu muita lanterna, véi Mano, então Como eu te disse Eu foquei em fazer lanterna Porque tava me avisando Que tava em falta Você tá doido Deu muita coisa, gente Pô, que a farm agora, ó lá Tipo, uma noite deixando a FK Vai render bastante, né, véi? Nossa, vai, vai Ô, certeza que entope os baú, Deletinha Certeza, certeza Absoluta Cara, inclusive até faltou Faltou lugar aqui Pra esses aqui, mano Vou botar aqui embaixo, véi É, porque esse aí Meu Deus, arrobando os blocos aqui, Deletinha Não dá pra deixar aqui, não Eita, pega Verdade Aqui é o... Aqui é onde paga, pô Não, o que que você tá colocando? Jesus, véi Meu Deus, Deletinha O que que você tá fazendo, cara? Meu Deus Ah, eu achei Eu achei que o aqui era onde colocava E a outra ali era só estoque só, tá ligado? Não, véi Ó, coloca o que sobrou aqui Não, esse aqui sobrou, véi Não tem mais espaço lá, não Onde tá indo aqui? Cadê? Cadê? Meu Deus, Deletinha travou o sistema, véi Eu não vi nada, não sei de nada Então, tá indo pro sistema aí embaixo, ó Deixa aí, depois arruma Delet, mas ó Tem um pequeno problema nessa farm de guardia Ah Você já fez farm de guardia antes, né? Cara, então Todas as farms de guardia que eu fiz Foi aquelas simples, né? Que você faz em meia horinha Ah, sim Tô ligado Mas você sabe que Eu acho que mesmo essa simples que você fez Ela deve ter rendido muito desse looting aqui, olha Mano Rendia mais peixe do que looting, pra falar a verdade, véi É, então Mas tô vendo ainda Tô pensando o que que eu vou fazer com isso aqui Você tem alguma sugestão? Rapaz, do céu Eu não sei muito o que fazer, não, véi Eu tava comendo peixe desse dia atrás Mas peixe é meio ruim, né, de comer É, véi Não tem uma saturação tão boa, não Eu tô pensando aqui, Deletinha Talvez fazer algum Algum tipo de food truck Tipo aqueles que eu tenho do dogão E botar pra, sei lá Dar de graça peixe Pro pessoal que não tem comida, saca? Cara, verdade Eu tenho alguma fornalha automática aqui no servidor? Pior que tem, véi Tem aqui é do Dan Rick, mano Dá pra passar tudo Mas aí é de menos, né? Eu acho que eu vou falar com o Dan Rick se pá De botar pra vender aqui no shopping Não vender Dá, porque, mano, quantas vezes já aconteceu com você? Você morrer, perder os itens Voltar aqui pro spawn e não ter comida Não, exatamente, tá ligado? E tipo assim, a gente já colocou Colocaram cama lá na praça Pro pessoal dormir que não tem cama Vai ser muito massa você fazer um food truck Com comida grátis E vai ser um pack de peixe, sabe? Exatamente, essa é a minha ideia, Deletinha Ô, mas vem cá Deixa eu te mostrar como é que tá funcionante A farm de guarda Siga pros bons Pior que eu já passei aqui umas três vezes Mas nunca cheguei a ver como funciona a farm aqui, véi Mano, é bem simples na real, Deletinha Ó, como é que funciona a farm? Basicamente tem uns elevador de água com soul sand Que empurra os guarda pra esse lugar aqui E eles caem pra, né, falecimento É, teoricamente é um sistema bem simples mesmo, né? Mano, é muito, muito simples Eu acho que a pior parte aqui é de secar o oceano Só que teve um pequeno detalhe nessa farm, Deletinha Porque eu fiz a primeira vez Eu fiz uma réplica da farm do mano Davizera Tá ligado, Davizão? Ah, sei, aham Davizão, né? É, então E tipo assim, no single player Ela funciona excelentemente bem Porém, no servidor eu tive que fazer algumas adaptações nela Pra ela funcionar melhor Tanto é que a do Davi Ela não tem essas cápsulas aqui nas quinas Tá vendo? Aham E a que ele fez também não é coberta por bloco em cima Se eu não me engano Aí eu fiz essas pequenas modificações E, véi Eu vou te falar, Deletinha É outra farm, cara Então, eu passei por isso aí também, Apu Quando eu fiz aquele projeto meu, né? Aquela mini farm de guardia Mano, no single player Eu juro pra você, Apu Se você for jogar single player Não precisa fazer uma farm desse tamanho, tá ligado? Porque aquela simples Já supera suas necessidades Rende pra caramba, véi Só que no servidor Mano, graças a essas adaptações Que a Mojang fez Na mecânica do Guardian Essas farms mais simples Que você não precisa secar o tempo Elas acabam funcionando melhor Tipo, que você joga pro Nether, né? É, você joga pro Nether E, véi Fala pro CC Eu loto, tipo assim Três baús em uma horinha Até menos, sabe? Vem cá, vem cá, vem cá Chega aqui Cara, eu tô vendo que meus FPS tá baixos aqui, hein, Apu Então, essa aqui é a farm do demônio Tá baixo pra você também, véi? Com o direito das ghost e a farm do demônio Isso, véi Ó, aqui é o baú dos loot Você pode ver que eu não consegui pegar tudo Porque tem muita coisa, cara Olha isso Caralho, véi Olha Então, é de peixe Ah, tem muito peixe, véi Você tem mais uma chucrebox sobrando aí? Porque tá cheio de peixe aqui também, véi Ah, nossa Eu fiquei com uma chucrebox aqui, véi Tem? Esqueci de botar lá, véi Então, tem mais que botar lá, né? É Marilete, ó Essa aqui é a farm E se um dia tu tiver precisando de item E não tiver lá Você pode vir aqui pegar, tá bem? Beleza, véi Mas eu acho que de farm mesmo Eu só vou precisar pra colocar estoque lá na loja, véi Ah, então tá de boa, véi Estou provadíssima, pô Acho que foi o melhor investimento que eu fiz aqui, véi O mais legal é que Como a Yu, que tu cuida aqui pra mim A Yu, ó Tóquio, não sei É Ela que vai cuidar dos estoques e tudo mais Então eu só vou receber o diamantinho, tá ligado? De graça, basicamente Ai, que larabio Ah, eu sou empresário, ó, pô Sou empresário aqui, véi Não, tá certo, tá certo, tá certo A maior parte é que eu vou poder pegar os blocos que eu tava precisando, véi Inclusive, nessas chucrebox aqui Você pode ver que sobrou um monte de bloco, Delete Que é do templo que eu destruí, tá vendo? Nossa Deixa eu ver Coloca lá no estoque de novo O estoque tá lotado, já, filho Não precisa de mais nada, não Pô, pô, então Eu queria falar um negócio com você, véi Eu acho que aqui ninguém vai escutar, não, né? Acho que não, véi O que você precisa? Foi atrás daquela pessoa lá que você me recomendou Uh, e aí? E aí que ela aceitou, né? Ela aceitou Ah, boa, mano Então a gente já pode dar continuidade àqueles planos que a gente combinou lá, véi Essa semana aí Então, ó Ó, que nem eu tinha comentado contigo, Delete A ideia, se tudo ocorrer como planejado Segunda-feira a gente já consegue fazer o grande plano Só que eu preciso que você comece a trabalhar aí com força também, véi Mas então, agora que a gente tá em dois, véi Dois vingadores mascarados, você vai ver O bagulho vai ficar louco Boa, véi Certeza que vocês vão fazer um excelente trabalho, mano Inclusive, é Você me dá licença que eu tenho que voltar aos trabalhos, viu? Não, não, não Deixa eu mostrar um negócio pra você também, véi Ou você tá muito culpado? Ok, ok, ok Tá muito culpado aí? Não, não Não, não, pode mostrar Chega aqui no meu barco Chega aqui no meu barco Eu tava fazendo É, tipo assim Ontem e hoje Eu comecei meu vídeo fazendo uns life hacks, sabe? Inclusive Não sei se você chegou Ver aqui na Ilha da Irmandade Deixa eu tentar ver aqui Se tiraram, né? Viu, você jogou umas pedras no chão aí É, você viu que tem umas pedrinhas no chão? Pera aí Eu vi, mano Então, tem esse life hacks aqui Da pedrinha no chão, né? Tem outro que tá lá no farol Que eu só coloquei a espada em cima da mesa de encantamento Ficou muito bonitinho Mas eu que eu quero mostrar pra você É o seguinte Talvez vai ser útil pra gente, tá ligado? Ok, ok, ok Com esse data pack Dá pra gente fazer paredes invisíveis Sabe aquelas paredes Quando você tá interrogando alguém? Aí, tipo assim Fica os caras atrás de um vidro Aí eles conseguem enxergar você Mas a sua visão vira um espelho, tá ligado? Caraca, sério? Deixa eu ver Onde é que você fez isso? Aqui, ó Vai ali, ó Vai ali Entra aí É uma parede branca Eu não consigo ver nada Que tem lá dentro Mas você consegue ver atrás Olha só Cara, que da hora, Adelete Hum Dá pra me interrogar É, e tudo isso por causa Do interferme invisível Deixa eu só pegar aqui o interferme Calma aí Que maneiro, mano Porque olha só Se eu clicar no interferme E transformar ele em normal Tá vendo, ó Ele meio que tampa a visão Nossa, ele tampa total, véi É, véi Mano, muito, muito da hora, véi Olha aqui Você botou os itens aqui pendurados É, véi O boletinho fica, mano Cara, muito legal isso aqui, Adelete Então, tipo assim Sei lá, tá ligado? Se a gente puder usar isso aí Pra se esconder, talvez, né? Hum Você me deu uma ideia, hein, véi Dá pra fazer umas paredes invisíveis aí, véi Então Pô, mas é isso aí, Adelete Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta aqui Você viu o Foca por acaso? Rapaz, o Foca tá me devendo A minha identidade, véi E até agora não vi ele online, não, véi Preciso pegar com ele a identidade lá Então, Adelete Mas desde que aconteceu esses negócios aí Da fuga da IU Eu percebi que ele ainda é meio abalado Você não reparou isso, não? Cara, pior que eu não reparei isso aí, não, véi Parece que ele tava bem tranquilo até Ele tava feliz quando ele conversou comigo, né? Na verdade, é que eu transmito felicidade também, né, pô? Então Você tá sempre sorridente, né? Tô sempre sorridente, cara Tô feliz Mas, ó Qualquer coisa, se eu ver ele Eu falo o que você quer falar com ele, beleza? Ah, boa, boa Valeu, Adelete Que eu tenho que continuar os trabalhos aí, mano Se você precisar de mim Você sabe onde eu ia encontrar, né? Sei, mano É nóis, Apu É, gurizada As coisas vão começar a esquentar aqui E eu sei que vocês devem estar bravos Porque Ah, o Vingador não apareceu O segundo Vingador Mas Se vocês quiserem Vocês podem pesquisar no canal dos participantes Vai ficar do gosto de cada um E vamos ver Se vocês vão saber quem que é, galera Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Galera, não se esquece É de extrema importância Você deixar o like no vídeo Eu vi que muita gente tá esquecendo do like Eu também tô esquecendo de pedir o like pra vocês Mas vamos tentar pegar aqui, galera 15 mil likes no vídeo de hoje E bora chegar em 100, 100k de inscritos Gente Eu vejo vocês no próximo episódio Eu vou ficando por aqui O grande abraço Falou Fui